olá pessoal estamos de volta mais um vídeo pra vocês é apresentar aqui uma encomenda que eu recebi é de um cliente e o cliente me trouxe essa imagem aqui mas mais toda desfocada toda desbotada é na verdade aqui já é uma uma impressão que eu fiz da imagem a imagem era bem pequena mais ou menos de 10 por 15 e por isso ela ficou desfocada assim porque a resolução da imagem estava muito baixa e ele me pediu para fazer uma uma reprodução dessa tela aqui uma pintura retratar essa imagem aqui numa tela de 90 por 60 e eu peguei que então esse desafio aqui pra fazer e aí eu fui pesquisar sobre a imagem e descobri que essa imagem aqui é de um pintor alemão de 1828 chamado Jules Esquinot mais ou menos assim que eu acho que seja a pronúncia é uma pintura bem antiga né e como eu já falei alguns vídeos anteriores eu eu não gosto muito de fazer reproduções na verdade é o seguinte o que que eu faço eu pego a ideia a ideia do da imagem e eu faço bastantes alterações né no caso aqui o título dessa obra é fuga para o Egito né e é uma história bíblica né é que é uma história bíblica né é que eu que todos conhecem né que é quando Herodes queria matar as crianças então o José é que que era casado com Maria que que Maria deu a luz então menina Jesus então eles tiveram que que fugir para que Jesus não fosse morto naquela matança das crianças né que teve aí é dentro da história bíblica né e aí é muitos pintores retrataram essa essa história em suas telas aí então eu recebi então essa encomenda e e para mim foi um desafio porque o seguinte a imagem está muito ruim você pode olhar aqui ó imagem muito distorcida muito ruim então eu mudei aqui o cenário do fundo e eu vou mostrar aqui para vocês para a gente analisar aqui ó e eu fiz assim ó e eu peguei aqui o cenário aqui do fundo que são aquelas pedras lá no fundo eu botei a minha maneira maneira eu fiz a modificação do céu a modificação do cenário do fundo que eu tive olhando aqui a imagem aqui na internet é lá para o fundo parece que aparece uma cidade é em último plano e eu decidi colocar apenas umas montanhas né já que tinha montanhas aqui próximo então eu resolvi botar mais montanhas aí no cenário de fundo de profundidade é e aí eu fiz aqui a minha maneira né e é sempre assim que eu faço né eu sempre faço alterações na pintura e no caso aqui é uma releitura não é uma é de minha é minha é minha o cenário do aliás o movimento aqui das pessoas aqui o movimento da do joseco maria mas é de minha autoria um cenário de fundo é porque eu alterei completamente bom então é eu fiz aqui a a minha avaliação ainda não mostrei para o cliente mas acredito que o cliente vai gostar porque pela imagem que ele me deu a imagem está muito ruim muito focada então eu fiz aqui a minha maneira e não deixou de trazer o sentido da coisa o espírito da coisa que podemos dizer assim que é o que retrata a história a história bíblica né que todo mundo conhece então eu fiz aqui é essa essa obra da minha maneira eu modifiquei as sombras e modifiquei algumas tonalidades também eu modifiquei modifiquei o cenário de fundo completamente e vocês terem as suas conclusões é e pode fazer comentários aí sobre essa obra e e eu acredito que no fundo no fundo ficou bom meu ponto de vista né então é isso que eu queria mostrar para vocês é eu gosto de pintar cenários assim bíblicos é principalmente a a santa ceia eu já pintei várias vezes vários modelos de santa ceia já pintei é o lava pés e já pintei muitas histórias bíblicas é cenário de histórias bíblicas alguns eu criei por conta própria e alguns eu fiz uma releitura que é esse caso aqui mas eu fiz todas todas as releituras que eu fiz eu fiz modificações inclusive quando eu estou pintando a santa ceia que eu gosto muito de pintar é um quadro muito pendável é em todas as vezes eu faço modificações do cenário é algumas vezes eu faço modificações das roupas dos personagens faço modificações na aparência dos 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 personagens e e todos esses quadros são bem aceitos e bem vendáveis né então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo vídeo curto tô pensando também fazer um shorts para poder também algumas pessoas que não gostam de vidro longo é fazer uma análise aqui desse trabalho então gente é isso aí mais um vídeo aí para vocês um grande abraço e até a próxima E aí E aí E aí